Bora lá rapaziada, mais um vídeo do canal do Alanzoca, que é esse aqui ó, o novo Among Us, Lockdown Protocol com os amigos. Rapaziada, 1 hora e 30 minutos de duração, já capricham o like da Samaral e é isso, bora lá! Fala galera, beleza! Mount Gameplay na área para mais um jogo, hoje vamos jogar Lockdown alguma coisa. Ai que frio! Estou aqui na presença de todas essas pessoas. Eu nunca joguei Among Us, rapaziada, então... O Homem não fala. Oh meu Deus! Fala galera! Mount Gameplay na área, e eu estou aqui com o meu mano... Olhinho do pau! Olhinho do pau! Alanzoca, salve galera! Galera, tudo bem? Eu estou aqui com o meu mano... Galol! Eu estou aqui com o meu mano... Uhuuuhuuu! Capjoga! Capjoga! O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara, mano? O que é você, parceiro? O que é você, mano? Ele está triste! O que é você, mano? O que é o Elf? O que é o Elf? O que é o Elf, cara? Sai daqui, parça! Sai daqui, parça! Cliquei já, tropa! Cliquei! Relaxa! Cliquei! 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 Cara, mas eu já botei! Eu já botei fechado! Eu já botei! O cara entrou na pala! Eu sou dino! Aí, ó... Caraca, mano! Eu sei que o Among Us sempre tem um vilão, né? Cara, eu não tenho a opção de fechar! Cara, como assim? Eu nunca joguei aí, rapaz! Eu sou um cara de jogo, eu peço o quê, não? Eu botei! Quando eu botei, eu botei em privado quando eu criei! Por favor! E mesmo assim o cara invadir! Aqui não está live, não! Aqui é o vídeo que eu estou gravando, tá? Iiiiih! Você botou uma senha? Close session? Não, mas daí eu peço... Ativem as notificações que tem live, rapaziada! Não tem aí, não tem o máximo de jogadores aí pra se mudar só pra... Cara, vocês querem que eu crie de novo? A gente pode fazer essa situação só pra ter o tiratema. Quem entrar no meio vai ter que sentar com os cria, mano. Iiiih! Eu vou criar de novo então, tá? Por desencargo de consciência? Mas por quê? Ô Val, seu olhinho tá muito bonitinho, mano! Você é muito bonitinho! Todo mundo deixa assim, deixa assim! Tá bom, tá bom, deixa assim. Caraca, parece o Scorpion falando do Vick of Souls lá. É, eu não gostei também, não. Eu não gostei também muito, não, mano. Cadê o Vick? Eu acho que... Eu quis fazer um efeito aqui, assim, aaaaaaaaaaaaah! Bom, vou dar gol, tá? Aqui, eu forcei o start. Vambora! Então, beleza. Calma, eu tô mutado. Eu sou do mal, eu sou um dissidente, eu tenho que impí... Impedir o funcionário de completar as tarefas antes do... Ele puxou o jogo, cara. E aí, e aí, puxei esse, tá violando, como é que as tarefas agora? Eita, o Ola já é do mal. Já começou com o Aro é vilão, cara! Que da hora! Eu sou um dissidente, eu sou do mal, mano. Como é que faz as tarefas, Fua? Que... Ah... Como assim, cara? Aonde? Eu peguei esse leitor de QR Code aqui, ó. E como que tem arma esse jogo? Como é que é, mano? Tem. Ô, Dino, você tá desmutado no Discord, eu acho. Que eu ouvi você falando, daqui a pouco você vai se entregar. Ele tá mesmo, ele tá mesmo. Eita! Quem é você, vermelho? Eu sou o Alan, Rosinha. Eu sou o Capjoga. Tá bom, Cap. Bacana. 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 E... Como que pega item? Bacana. Bacana. Ó, o Alan é zica. Caraca, o que que eu fiz? O Alan tá interpretando o monstro, cara. Pra esquerda ali, ó. O que que tem pra esquerda? A verdinha? Calma, calma. Eu ia trazer os meiais momentos do canal lá, mas eu ia trazer o vídeo inteiro, cara. Verdinha ser verde e você ser verde também, né? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso, bebê? Mentaliza o F. Mentaliza o F. É o RP. Que da hora, cara. É, calma aí. Que isso? Mentaliza o mundo do F. Eu não sei levantar a mão, louco. Mentaliza o F, mano. Não joga nesse bagulho, tá louco, tio. A polícia vai virando as costas. E aí? Qual que é o objetivo desse jogo? Oxi! Agora tá comigo! Agora tá comigo! Mão na cabeça, porra! Mão na cabeça! Vai dropar arma pra mim, caralho! Agora o jogo virou. Mentaliza o F nessa porra, caralho! É isso, é isso! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, não, bebê! Calma aí, não! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tá pegando fogo, hein! O impostor é aquele que não sabe... Eita! Cara, tá escrito empty, mas é minha bolsa! Não sabe da joia! Que joia! Hã? Que joia, bro! Definito! Ah, que da hora! Você aperta o botão direito, você vê a munição! Você vai dropar arma e... Cara, calma! Eu preciso descobrir como é que eu mudo de... Como que muda de arma? É o cu que eu vou apertar aqui! Meu da puta! Não! Não, não, não! Não, cara! Que jogo maravilhoso, cara! Rapaz, desculpa aí minha tocha de cachorro aqui... Tá frio, mano! Vou baixar um pouco aqui... O lujo, tá pra dar pancada nos outros. Ei! Aí! Como é que bota coisa na bag? Calma aí, mano! É preciso aprender os comandos desse jogo. Calma aí! Ó, strafe, run, show, help, inventário é E. Ué, E? Mano, não entendi nada, velho. Não entendi nada, como é que ele faz os objetivos? Estão me dando tiro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não vai acabar a bala, não? Ah, é, né? Deve ser uma task, né? Botar em algum lugar. Botar em algum buracinho, ó. Botar em algum buracinho, ó. Vamos matar. Não, se bem que é o Wallach que é o vilão, né? Então ninguém pode morrer. Só se o Wallach matar. Eu não sei o que tem que fazer, Galax. Eu tô dando um... Pô, eu quero. Nossa, é uma 12 na real, mano. Ó, esse cilindro que tu pegou é um. Não, não. E aí? O que tem pra cá? O Wallach é muito ligeiro, cara. Ai, o que é isso? Deram o tiro. O que tem pra cá, mano? Como é que abre essa porta? Você sabe? Olha lá, o Wallach é muito ligeiro, velho. Corre, Wallach! Corre, tá daí, Wallach! Pelo amor de Deus, guarda a arma! Para você, mano. Mano, como que eu tiro o... Como que faz a tarefa, mano? Como que faz a tarefa? Alguém me deu um dano, velho. Falando, eu tava parado. Eu tava bom, vim cá, mano. Cala, cala, mano. É, eu tô com 98 também, mano. Me deram bala também, velho. Tô com 98 porque eu mal... Jolado na cabeça, brother. Eu tô sem bala, mano! Como é que consegue bala de 12? Graças a Deus! Ai, meu mouse bugou. Cala, cala, foi ligeiro agora. Ai, ali que faz a tarefa? Eu tô sem bala, eu tô sem bala. Alguém quer uma arma aí? Tá sem bala, mano. Eu não quero bala. Eu não quero bala. Pô, essa arma parece ser boa, mas não tem bala. Pô, tem 3 minutos, velho. Como é que faz o objetivo? Como é que faz o objetivo? Um, dois... Ah, tá lá em cima. Só lá em cima, rapaz. Não, eu tô com o direito lá. Você já deve ter visto. Ó, arrombado, você botou um 3 no 4. Você é burro pra porra, né? Mas tá lá escrito lá. Alan, dissidente. E eu que sou arrombado. Ei, o que é isso? Porra, que negócio tanto. Pronto, que negócio agora. Cara, tem um rádio. Ah, não. Tem um. Ó, aqui dá pra botar também. Nossa, você viu que eu tava apertando, tá subindo a barrinha? Cara, não dá pra eu falar só com o meu parceiro, mano? Não, aí é zoado, né? Acho que não tem necessidade, né? Não tem, né? Não. Aí é zoado. Mano, não tem o 4, tá, galera? Não tem o 4. Alguém pegou. Cadê todo mundo, mano? Cadê todo mundo? Eu não quero saber. Mano, correr, garrafa. Que isso? Eu taquei o bagulho ali, não sei o que fazer. Que barulho é esse, mano? Que? Galera, essa faca foi usada para assassinar o amarelo. Alguém matou o amarelo. Oxi! Eu acredito que tenha sido. Nós três vamos lá juntos, nem vem, nem vem. O que é o Alan? Nós três estávamos juntos fazendo o objetivo. Eu e o Mal já chegamos a corpo juntos. Fazer um aqui, isso aqui é muito e meio. Não, é água. Isso aqui é cocô ali. Tá marrom. Nós três juntinhos nessa porra. Não vem começar a botar sempre o Alan, velho. Cadê? Eita. E como é que você achou a faca? A faca estava aí? Estava aqui bem assim, aham. Olha, mas o assassino não ia deixar a faca aí, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Então, mas é porque não dá pra trocar o item de mão, então. Não dá pra trocar o item de mão? Cara. Não, esse é esse muta se você tenta. Como assim, mano? Como é que eu troco o item de mão? Então, você viu que tem ali na direita bag? Como é que bota a coisa na bag? No Stroll? No Stroll você muta. No Stroll muta, no Stroll muta. Tá, mas... Ah, e olha o que eu descobri. A faca é lançável. Quer dizer, mais ou menos, né? Esse também é, esse também é. Tudo é lançável, tudo é lançável. Ela é cutuca. Mas acho que não dá dano, não. Ela é cutuca. Ela é cutuca. O cara vai descobrir que é o Alan, cara. Já tá acabando o tempo. Mas se bem que você ia acabar e os caras não fugiam nada, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele me deu facada. O Malte me deu facada. Opa. Eu vou pegar essa faca, dá licença. Sim. O Malte já teve uma sessenta de vida, mano. Você tá louco? O Malte já teve... O que é isso? E aí, Dino? Dissidentes wins. Olha, cara. E aí? E aí? Achei fácil, achei fácil. Era nós dois. Toca aí, Cap. Toca aí, Cap. Toca aí, toca aí. Toma, toma. Toma. Mano, agora aprendi, aprendi. Ah, tem dois. Eu pensei que era só um. Mas aqui não sopa, mano. Doce é muito, pô. Ué, mas é padrão, né? Tá automático, tá automático. O jogo mesmo decide que dois é. Eu deixava só um? Eu não sei que eu faço nenhuma coisa. Apreme, irmão. O que é isso? O que é isso? Do nada? Vocês estão ouvindo? Mano, começou mó... Do nada começou o trap. Tem um trap aí? Música insana. Vocês não ouviram? Caraca. O que foi isso, mano? Caraca, beleza. Assim, eu colocaria só um, porque é pra ver qual é que é. Calma. De novo. Ele, de novo. Escreve no meio da tela, né, bebê? E como que faz as missões, mano? Toda vez que eu jogar as quadras, toda vez que ele começasse a pedir umas missões... Antes de você ficar sem ar, tá? Ué, mas como é que fica sem ar? Ah, na hora que corre? Alguém me arriba, eu tô sem ar. Ouviu? Alô? Alguém me arriba, eu tô sem ar. Ó, tem duas... É, mas se bem que atira duas vezes, né? Mount vai entregar, vai. Atira com esquema. Cara, eu ainda não entendi o que tem que fazer nesse jogo, velho. Ah, mas tá subindo o HP lá, ó. Tipo, os caras tem as tasks. Mas quais são as tasks? Ó, tem três computadores... Quer dizer, análise são quatro tasks? Será que eu mostro o Alan com um papelzinho? Ele jogou a arma fora. Olha, quase deu ruim. 8-2 mais R-1-2. Onde é que eu pego os engreguinhos? Olha lá, eu já ficava ligeiro. Ai, caraca! Que barulho é esse? Que barulho é esse? É o Monte e o Alan. Gente, que barulho é esse? Ah, então beleza. Os dissidentes sabem quem é quem. Tá tranquilo. Beleza, beleza. Entendi. Gente, tem alguém aqui? Gente. Que isso, mano? Quem tá dando bala? Alô? Gente, tem alguém dando tiro? Eu quero ver quem não é... Ah, então não é duas uma vez, não. Rapaz, é uma só. Então, eu quero ver quando o Alan for normal... Eita, tem câmera. É você, cameraman. Mano, a câmera tá me filmando ali. Vai tirar arma do crime? Já foi dois. Eu posso chegar aqui. Gente, cadê alguém? Eu não vejo ninguém. Ah... Não olha essa cor aqui, hein. É dois vermelhos aqui. Até... Até... Meu Deus, Mario, o que tá acontecendo? Dois vermelhos? Vermelho e azul? Vamos ver. Pode ser um vermelho e azul, né? Tem um azul. Cara, não tô entendendo nada. Charge level. Eu preciso de outra bateria? Não, acho que tem que mudar ali. Não dá pra mudar as corzinhas? Alô, gente? Tem alguém aqui? Falar com o papá, Alan? Ou não? Ou eu tô falando groselha? Provavelmente pode estar falando groselha. Não entendi como é que faz pra funcionar isso daí, mano. Acho que o vermelho tem que ser com o vermelho e o azul com o azul, né? Vamos ver. Agora eu preciso de um azul. Azul, azul? New York. Cara, gente, quem tá dando tiro? O que aconteceu? Caraca, o Mount mato todo mundo. E aí, Mountzão? E aí, Mountzão? Vambora. Eu apertei pra mirar pra matar o palco. Joguei a arma nele. Caraca, o jogo é da hora, rapaziada. Muito louco, velho. Não é minha culpa, cara. Não é minha culpa. É um pouco menos intuitivo do que parece. Cara, precisa fazer um curso... As tarefas são hardcore. Vambora, vambora. Vambora. Tem que jogar. Tem que ser só um killer? Não, às vezes a gente bota só um na próxima. Ó, se ficar ruim, a gente bota um na próxima. Olha lá, entendeu? A gente bota um na próxima. Agora o Alan não é... É porque vocês não... O Alan não é, aí o que acontece? Aí meio que não mostra nada. Só mostra o nomezinho dele com alguma coisa embaixo dos outros. Fica tudo normal. Então é tranquilo. Não abre a porta. Meio óbvio do que eu tô falando aqui, né? Porque, pô, ia ser muito escroto se eu não... Calma aí, que agora eu aprendi a fazer a missão, mano. Ó, azul e amalero. Deixa eu ver as cores aqui. Ué. Ué. Cara, tem alguém já dando bala pra caralho. Ow, 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 ow. Tem alguém dando tiro aí, tropa. Ô, tropinha. Você aí, você aí. Cadê você? Mano, eu tô ouvindo gente, mas eu não vejo ninguém. Se bem que você tem que fazer as missões, mano, da BO. Mano, eu só tô ouvindo os tiros. Gente, eu não tô entendendo nada desse jogo, velho. Gostaria de entendê-lo-ei, mas não estou entendê-lo-endo, mano. Infelizmente. Calma, calma, vai dar certo. Fim safinha virar pra vocês. Ô, azulzinho, o azulzinho safado. O que é isso? Arroz? O que eu faço com arroz? Eu planto? O que é isso? Ó o alarme! O que é isso? E aí, quem tiro tem? O que é isso? O que é isso, azul? O que é isso? De onde tá vindo esses tiros, mano? Eu não ouvi tiro. Você não tá ouvindo? Entendi. Irmão, vocês não estão... O bagulho tá tão louco. Eu acho que o meu áudio tá bugado. Será que tem os trailers do jogo rolando mesmo? Caralho, a escola não encostou. Cara, eu acho... O que é que você tá carregando? Mano... Será que eu tô com o trailer do jogo rolando? Ela pensou? Ô, se eu falar pra vocês que tava... Minha Steam abriu o YouTube e carregou um vídeo sozinha. Vocês acreditam? Eu tô gritando, cadê tiro? Não tem tiro nenhum. Por isso que tá batendo aquela música lá, ó. Ah, segura o quê? Ah, entendi. É porque quando segura o quê e clica na missão, abre o tutorial. Como assim? Abre o tutorial da missão. Como assim clica na missão? Eu não tenho nenhuma missão. Não. Porque sem a... Não, não sou. Não sou. Não sou impostor, cara. É você, impostor. Eu não sou! Mas não tá aparecendo a missão pra mim. Eu antes tava na última partida. E eu era impostor. Não sou que não tá aparecendo a missão pra você ser impostor. Não sou! Confia em mim! Confia em mim! Ele não confia em mim! New York, New York, New York! New York, New York. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Que isso? É feio! Cara, eu tô apert... Ah, fé. Como é que se bateu? Peraí, peraí, peraí. Se o cara me julgar, mano, não sei porque ele apertou o botão direito e o esquerdo pra atirar em alguém. Não, não é burro. Eu apertei o quê? Ahhhh! É burro. Gente, você tem que botar o mouse em cima. do bagulho, ó. Ó, eu vou arrumar a pressão, eu vou arrumar a pressão, tchau. Então, a letra aqui, aperta a letra aqui. Eu vou arrumar a pressão com o mouse. Vem, Galaxy, vem comigo. Eu não confio no Galaxy, não, vou falar pra você. Você vai me matar de novo. Eu não vou, eu não sou assassino, bebê. Você vai me matar de novo, ó. Ó, a gente tem que arrumar a pressão aqui. Como é que é arrumar a pressão, baby? Ah, sente a pressão, né? Galaxy, aqui, ó. É aqui, ó. Tem que botar um filtro aqui, é isso? E o que que é um filtro, Galaxy? Você já teve um? Não. Não. Nem eu. É isso aí? Não sei. Uma chave Phillips? Isso daqui é a chave de fenda. Isso daqui é a chave... Ó, aqui precisa de... Ah, não. Aqui é a charging station. Não? Não, calma, ó. Tá marcando que a pressão é aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Tá marcando que é isso aqui a pressão, ó. São essas duas máquinas, mano. Então a gente vai precisar de um, dois, três, quatro, ó. Um... Mas começa de que lado um pro três? Putz, aí quebrou as pernas mesmo. Começa de que lado? Morreu alguém. Morreu alguém lá. Morreu alguém. Dois. Ah, então. Mas tem que achar pelo mapa esse negócio. Pô, é pelo mapa, mano. Aí é foda, né? Aqui tem, ó. Aqui, ó. No storage. Aqui, ó. Três, dois. Pega aí, ó. Pegando. Até agora, né? Tem o Daniel. Não era o Daniel do jogo. Pior é isso, mano. Os caras... Os caras discutindo com o Daniel. Tá, tá. Três. Qual que é esse aqui? Um... Ó, vou botar um aqui. Um... Pagou. Um... Um... Falta o dois. Falta o quatro. Falta o quatro. O quatro não sei onde tá. Juntos porém. Três e o quatro. O quatro sumiu, mano. Pô, não achei o três e o quatro. Fala, não fica com essa faca que os caras vão achar que você é impostor. Aqui tô três, ó. Só três, ó. Eu não sei se o Cap era impostor ou se ele só queria me sacanear, mas eu tive que matar ele. Ah, Mount. Aí é fogo, né? Não, olha só. Eu falei pra ele assim. Soletrei implou aí pra mim. Aí ele soletrou. Aí ele falou, soleta agora você. Aí eu soletrei. Ele falou, demorou demais. E me deu um tiro. Aí eu peguei... Cara, o Cap faz isso mesmo. Ele faz isso mesmo. Cara, tem que fazer uma pizza sushi. E falta qual? Falta o quatro? Os caras foram ligeiramente agora no bagulho de Soletralia. Cara... Ah, se você fosse o quatro, onde você estaria, mano? Cara, eu estaria tipo aqui, no restaurante do pizza sushi. Shrimp? Cod? Tuna? Ixi. Eita! Calma, eu tenho que fazer um pizza sushi mesmo? Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso botar arroz aqui na máquina. É complexo, rapaziada. As missãozinhas, tá ligado? Aí eu preciso pegar alga. Agora eu falei isso sério. Como é o nome daquele bagulho que você enrola o arroz, mano, pra fazer sushi? Eu não sei o nome. Eu não gosto de comida japonesa, mano. Enrola o arroz, esqueci. Mas é doce. Sushi é doce. Eu não consigo comer errado, né? Os caras fizeram errado. Nori, isso. Mas o que é Nori mesmo? É alguma coisa, não é alga seca? É alga seca mesmo, né? Nori e sashimi. Olha o óculos vai se desfazendo. Ô, vocês viram como é que faz sushi? Como faz sushi? Você tem que pegar o arroz. Cadê o arroz? Você pegou uma vez. Aqui. Daí você vem aqui, bota na máquina de sushi aqui de arroz. Tá. Aqui ó, bota aqui o arroz, ó. Oxi. Aí. Daí você bota arroz. Aí, ó. Agora eu preciso dar alga, Dino. Cadê a alga, Nori? Caraca, eu quero muitos animos do nada. É, nossa. Este Boruto não foi à toa, né? Caraca, muito incrível. Tô muito orgulhoso de você, tá? Cara, mas eu tenho que servir todas as mesas que tá pedindo sushi, é isso? Aquela ali tá pedindo um black rice shrimp. Tem um... Ah, é que eu pesquei, mas a gente precisa de um shrimp. Então... Não. Não, não quero. Eu tô fazendo sushi, dá licença. Calma, isso não é um shrimp. É um shrimp também, né, mano? É tudo igual, né? Os shrimp e os... Não, eu acho que... Esse daqui tá mais pra uma lobster do que pra um shrimp pra mim, mas tudo bem. Ah, tá. Ok, aceito, aceito, aceito. Mas eu aceito. Mas eu aceito. É um churinco? Ah, é só apertar? Ah lá, bota o arroz. Calma aí, calma. Cadê o arroz? Eu tenho, eu tenho arroz aqui, ó. Já botei... Mas como faz arroz? Pegar o plástico. Já pegou! Tem que pegar o... É, a gente tem que servir as pessoas, mano. Como é que pega? Ah, mas sei. 40 segundos, mano. Perdemos. Quem que é os assassinos? Mata nós logo. Pô, tem a sala de câmeras também ali, que eu não vi. Deixa eu ver a sala de câmeras. Rapaz, será que se eu conseguir fazer uma testa nesse vídeo? Deixa eu ver a sala de câmeras. Porque é complexo, rapaziada. Tem a sala de câmeras. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Eu consigo ver tudo aqui, mano. Hum. Tá muito pequeno esse tempo. Gente, tá tudo do jeito que o jogo veio. Eu acho que a melhor pessoa pra saber como o jogo deve ser jogado é quem fez, né? Então tá do jeito que os devs fizeram. Aqui pro cara, aqui pro cara que entrou. Cadê o cara? Eu não consigo. Não consigo, tem que sair, mano. Bro. Alguém morreu. Ah, mas acabou que... Caralho, velho. Os funcionários só perdem, mano. Caralho, difícil de jogo, velho. Ó, calma aí que entrou um tiozão aí que vai de base. Só um minuto. Sai fora, irmão! Sai fora! Ninguém gosta de você! Tô falando russo aqui ainda, mano. Mano... Sai fora, irmão! Sai fora! Ninguém gosta de você! Ele faz sushi assim, ó. Ele pega alga e ele coloca o saco de arroz dentro da alga. Pô, deixa eu recriar pra ver se... E se eu crio certo, sem ninguém, rapidão? Se vocês apertarem, eu acabei de pôr aí. Recrie aí, vai, Alan. Recrie aí. Vou dar gol? Eu tô aqui. Mudou minha cor, eu tô vendo. Cara, que jogo é bom, rapaziada. O que for que eu sou? Ah, eu sou vermelho. Friozinho do caramba, eu achei esse jogo aqui maravilhoso, cara. Deixa o like, rapaziada. Essa morada já tá aqui há 23 minutos comigo. Hum, eu botei dois assassinos de novo. Com a fera. Cara, mas o jogo, ele dá automaticamente pra seis players, dois assassinos. Eu acho que... Não, esqueci! Mas o próprio jogo, ele que bota automático, os assassinos. Então, se ele botou... Pit to chi. Ó, eu vou pra... Sim, dá pra eu mudar, dá pra eu mudar. Eu tô indo no Pit to chi. Pit to chi. Eu tô indo no médico, eu tô indo no médico. Eu tô indo no Pit to Scanner. Eu tô indo no Scanner também, Galaxy. Eu quero ir no cilindro de novo. Botei da cana. Falei o 4. Mas o cilindro não tem missão nessa vez, Dino. Ah, o que é minha missão? Que, né, bebê? Aonde, bebê? Que? E aí, como é que faz a missão aqui, Galaxy? É... Scanner. É... É aqui? Ah, é aqui. Tem que escanear. Ué, mas como é que escaneia, mano? Ué. Tem que botar uma... Uma fita cassete? Eu acho que é de 2. Faz também. É de 2. É de 2. Então, tem que ficar algum... Tem que escanear alguma coisa aqui no meio. Mas o quê? Não é você? Será que é os caras? Não dá pra apertar botão? Cara, não sei. Não tem ideia. Cara, o foda é aprender, né? Os objetivos desse jogo, mano. Pô, tá foda. Não sei o que tem que fazer. Caraca, o bagulho é complexo pra caramba, rapaziada. Que vídeo? Que vídeo? Tem vídeo? Se você clica na sexta, ele abre um vídeo. Ah, por isso que meu vídeo no YouTube tava rodando, mano. Hum... Ó, achei arroz aqui, ó. Achei arroz. Cara, podia levar lá pro sushi esses arroz, né? Pra tentar... Fique tranquilo. Aqui dá pra botar alguma coisa. Tem alguma missão aqui? Cara, aqui tá marcando uma missão, sim. Calma, calma. Tô marcando uma missão aqui. Tô maluco? Ah, tem que arrumar isso. Ah, aquele bagulho de treta lá, ó. Tem que trocar a bateria e botar amarelo ali, tá? Nossa, mas... Ô, é difícil, cara! Agora eu vou ter que ir lá no store de pegar um amarelo. Trazer pra cá? Porra! Nossa, gente. É muito difícil o jogo, mano. É complicado, cara. Realmente é complicado. Ainda mais meus amigos burros. Não dá, não. É! Que isso? Ou só eu jogando sozinho? Esses são os caras que... Só vão ver aqui, ó. Eu deixei uns arroz aí no meio. Mano, por que que tem bag... Mano, tem que dar pra eu guardar o item na minha bag. Como faz pra eu guardar o item na minha bag? Não é possível. Cara, o... Eu há... Não sei. Não é possível que não dá pra eu guardar o item na minha bag, mano. Mano. Mano, vamos tentando. Vai na manhã. É, porra! Caralho, finalmente! Gente, dá pra guardar item na bag! Gente, dá pra guardar item na bag! Gente, dá pra guardar item na bag! É só apertar e que o item na mão que você guarda ele na bag! Que? É! Ei! Não, eu tenho que ensinar meus amigos, né? Eles são meio incompetentes. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Eu acho que eu consigo, hein? Ah, é amarelo. Ei! Ei, ei! Caralho, mano. Olha como esse cara é falso, mano. Esse cara é falso, mano. Ele vai matar esse cara aí, ó. Azulzinho! Não dá pra falar. Quem mais morreu? Fala, bebê! Ô, vou completar aqui, ó. Vem cá! Quem ele tá falando bebê? Eu que falo bebê. Ele fica roubando minhas frases, mano. Esses caras não têm criatividade pra criar os próprios bordões. Ah, o Falco conseguiu fazer mesmo. Exatamente! Olha lá, o Falco arrumou o scanner, mano. Exatamente. Exatamente. Falta um, né? Cadê? Falta fazer mais quatro testes que ainda, mano. Meu Deus. Pelo amor! Imagina, eu que nem um otário lá apontando pros lugares. Mó difícil tá acontecendo, mano. Cara, só o Dino tava sozinho, mano. Só o Dino tava sozinho. Que que é isso? Você morreu. Quem que tá morto aqui? Eu sou morto, o Dino me esfaqueou, cara. Eu tava... O Dino me esfaqueou também, mano. Eu vi, eu assisti. Agora, alimentation. Tem dois impostores? São dois, são dois, são dois. Eu descobri como é que faz essa daqui, ó. Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Eu vi, então. Eu tava fazendo essa também, só que do outro lado. Socoo! Mano, o Dino conseguiu morrer sozinho. O cara se matou! O cara se matou, velho! É muito ruim, velho! O cara se matou correndo? O cara ficou sem ar e morreu, mano! Boa! Eu não sei o que eu tenho na mão aqui, velho. Mano, vamos sair matando geral. Você viva, a gente ganha. Mas o Cap é o outro, não é? Tá, tá, tá. Só sobrou ele. Não, é o Mount, cara. É o Mount, o assassino? É o Mount! É o Mount! Nossa, o Mount é muito burro, velho. Porque ele não mata o Cap, velho! Calma, era o Cap, não era o Mount! Ué! Quem que era o assassino? O Dino, o que você falou que era o Mount, cara? Tosse fio da pet. Era o Mount, uai! Taca aí, Dino. Taca aí, pô. Taca aqui, cara. Mano, o Dino não sabia nem quem era o parceiro, mano. Ele nem sabia quem era o parceiro. Ele tá falando que é o Mount, mano. Mano, eu não acredito. Eu sabia que era o Verde. Eu sabia que era o Verde. Ô Dino, sério, o Mount? Por que você tava perseguindo o Mount, tentando matar ele, mano? Mano, nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada faz sentido, mano. Você é louco. Você morreu de risco. Mano, nada faz sentido. Mano, o cara conseguiu se matar, mano. Eu acho que um impostor vai ficar muito fácil, mano. Um? Eu acho que um é melhor. Vai ficar muito difícil. Não, eu acho que vai ficar muito difícil. Se a gente aumenta o tempo e eu ponho um só, então. Não, mano, certo? Tá. Eu destruí pra fazer a testes do Scud. Vou colocar 10 minutos. É que a gente tá jogando no modo padrão, tá? E tá automático, mano. Os... 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 Tá tudo automático. Eu acho que o próprio jogo ele bota de acordo com o número de players, mano. Eu posso aumentar o tempo. Eu posso botar uns 10 minutos. Nada a ver? Comecei. Comecei, não. Botei automático. Mas colocou 10 minutos? É automático. Tem como botar zero? É, eu pensei em botar zero. 10 minutos. Boa, Galaxy. Boa, Galaxy. Boa, Galaxy. Ó, gente. É o seguinte. Eu vou arrumar os PC gamer aqui, tá? Cara, mas você entende de técnica? Eu vou no delivery. Eu não sei arrumar os PC, Galaxy. Calma, Galaxy. Aqui, ó. Enviar arquivo pro storage. Aí, ó. Enviei. Que frio, cara. Rapaziada, deixa o like, cara, por favor. Deu erro, deu erro. Caraca, mano. É muito bom assim um vídeozinho. Aí, pronto. Foi enviado lá pro storage agora. Tem que verificar lá. Vai lá. Mas eu vou abrir live daqui a pouco. Tá tranquilo? Ah, como assim? Ativa a notificação, rapaziada. Cê sabe. Cê fica ciente. Entra no grupo do Discord. Cê tá vendo lá, membro? Esquisitinho, esquisitão. Esquisitinho tem todos os vídeos exclusivos. Esquisitão também tem os vídeos exclusivos. Esquisitão também tem os vídeos exclusivos. Aí, verifiquei. Agora tem que ir no Office 2. Porra! Não dá essa moral pra gente, rapaziada. O cara que chegou a 30 minutos. Se quiser virar o meu Esquisitão, que maravilha. Ó, fica ali no storage, alguém? Pra receber o Zap, não? Bruh. Que bruh? Cadê o Office 2? É esse aí. Ai! É ele aqui! Que susto, cara! Cara, não é possível que não vai ter ninguém aqui pra ver que eu fui assassinado a sangue e frio, mano. Caraca, acho que o sort set é só colocar um mesmo. O cara matou no meio da galera, mano. Sabe por que o bom é só colocar um? Porque tem seis pessoas, mano. A gente quer dois impostos, é muito... Fica muito fácil. Pra ver que eu fui... Tá. Tô pegando o PC aqui, ó. Libera a caixa aí! Ai! Pai, eu me machuco, cara! Coloca a caixa aqui, ó! Coloca a caixa aqui, ó, Mount! Cario, cara! Você não consegue soltar, não? Você é burro! Tá aí, ó. Tá lá, caixa. Tá feliz? Coles! Sei lá. Eu não sei essa missão aqui, não. Eu não sei se vai fazer essa missão, mano. Minha tela ficou toda cinza. Pô, mano. Gente, vai ser difícil. Eu acho que o único competente é o Faul, mano. Isso que é foco. O Deco tá na live! O Deco tá na live! Acho que o único competente é o Faul, mano. O desenvolvedor? Único competente... Ué, o outro morreu ali. O Faul, você morreu, mano! Te mataram também, mano! Me mataram também. Eu tava quase terminando os... Ah! Gata, que da mãe! É um, é dois. Gente, não precisa de tutorial. É que vocês são burros. Ah, eles não ouvem, né? Não precisa de tutorial. É literalmente apertar Q, você bota o mouse em cima, vê onde é e segue. É que eles são burrinhos. Então, você... Faul, eu tava falando. Você é o único competente. Eu e você. Eles ainda não entenderam como faz as tasks, mano. Mano, não é possível, cara. É, eles são meio lento, Faul. É foda, mano, esses caras, mano. Eles são meio lento. É, olha lá. Ó, mano, não pode ficar me ligando. Não vou pagar não. A gente nunca espera nada. O Mount deve ter usado muita droga também e não consegue pensar direito. O Mount deve ter usado muita droga também e não consegue pensar direito. Pô, é foda, mano. Não dá, mano. Como a gente ganhou? Como a gente ganhou, mano? Eu tinha morrido com a XG, né? Calma, quem ganhou? A gente. Gente, vocês entenderam como joga? Porque eu acho que vocês não entenderam ainda, né? Principalmente o Dino e o Cap, né? Mano, eu entendi, cara. Agora eu tava parado vendo tutorial, mano. Ah, entendi. Não, porque o único competente aqui é o Faul. Ele tava fazendo as tasks, eu já tava fazendo e fui morto também. Eu e o Gauss fiz a outra também. Uma testa de apontar. Coloca um, cara. De apontar? Acho que é melhor. É. Mó legal. Eu vou botar um. Boa. Mano, é que realmente eu tô achando que dois impostores é muito forte porque... Irmão, mas o jogo bota automático de acordo com o número de player, bebê. Mas será que o jogo não é burro? Eu confio mais no jogo do que em vocês, mano. Com todo respeito. Que o jogo não é burro? Que que é isso, mano? Bota para o negócio. Não. Comecei, cara. Vambora, 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 vambora. Botei um só, botei um só dessa vez. Não. Mas eu não vou falar que tem um só. Não. Não. Que que eu... Ah, imploi, galera. Vamos lá. Dez minutos. É, eu aumentei. Vocês reclamam? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da hora, cara. Cara, eu vou arrumar aqui o... Alimentação aqui. Que que eu preciso botar? Calma, mulher. Cachaça. Bota cachaça aí que o povo se alimenta. O cara tá falando mal dos meus amigos. Agora eu que não sei fazer a missão, mano. Oh! Cara, é foda quando a gente... Hum! Quem tá aqui? Eu! Tem que botar energia eclética aqui, mano. Pega umas energias ecléticas aí, velho. Cara, isso aqui é pra carregar, ó. Hum! Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, o branquinho. Você coloca aqui e ele carrega, ó. Tá vendo? Ah! E carrega. Caralho, Fausto. Você é muito competente, mano. Carrega tudo então já, velho. Cadê? Tem mais um aí? Não, mas esse aqui... Esse aqui não é pra carregar, ô. Ô, Fausto. Para de mexer, cara. Deixa eu trabalhar, bebê. Não. Não sou eu. Bota aqui. Ô, Fausto. Fala pro cá. Vem cá. Não sou eu. Qual que é a missão que tem que fazer aqui, mano? Aqui, ó. Tem que colocar os filtros. Só que eu ainda não achei onde fica os filtros. Eu também não achei. Eu também não achei. Como é que abre isso aqui? Você sabe abrir isso aqui? Eu não sei. Eu não sei, bebê. Deixa eu tentar com a chave de foda isso aqui. Mas tem que abrir isso? Aqui, ó. Eu usei o parafuso aqui. Aonde? Ah, da vent. Dá pra desbloquear o parafuso. Cara, como é que usa o parafuso? Dá pra fazer o impostor, né? Ah, será que é só o impostor que desbloqueia o vent? Nada a ver. Ah, então como é que vai terminar a testa? Ó, carregou as baterias, mano. Eu vou levar uma aqui. E como abre essa porra aqui? Será que tem que... Se o cara o que vai fazer, ele vai cortar o jogo. Acabou. Aqui é muito difícil pro meu cérebro. Esse scanner eu também não sei fazer, infelizmente. Só sei fazer análise. Na verdade, nem análise eu sei fazer, eu acho, mano. Ah, é você. Opa! Cap, Cap? Eu não vi Cap, eu sou o Alan, cara. Ah, é o Alan. O Cap é o verde, mano. O Fao tava comigo fazendo as missões. O Fao era uma pessoa do bem, tá? Vocês dois eu já não confio. Eu vou embora daqui que eu não confio em você. Ai, se eu puder. Ai, tô dando coceira na banda. O Fao, os caras mataram o Cap, tá? Só queria falar isso. Estão metendo o louco lá falando, nossa, cadê o Cap? Cadê o Cap? Ele tá morto, tá? Já já a gente vai encontrar um defunto aí, por aí. E aí? Mano, tem que fazer aqui, mas tá trancado. Então, eu também não sei abrir isso. Eu queria muito descobrir como abrir isso. Ai, fiquei no vídeo sem querer, droga. Dá pra aumentar, ele tá pão pra cima ali. É só aumentar, mano. Vamos dar merda. Tem várias alimentações por aí, na real. A gente precisa fazer só três. Vamos na outra sala, vem comigo. Vamos, 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 vamos. Tem uma aqui na frente, ó. É, tem um monte, mas acho que tá tudo fechado, não tá? Ah, não, essa tá aberta. Ah, tá aberto, tá aberto. Ah, precisa de um vermelho. Eu acho que a gente tem que procurar, aqui tá aberto. Um vermelho e azul, hein? Um vermelho pro azul. Calma aí que eu vou trocar a bateria já que eu tenho aqui. Calma aí, ó. Já botei a bateria, falta só o vermelho e azul. Vamos lá. Calma, é vermelho, bunda, azul frente, né? Será que a gente tem que achar as alimentações abertas, Fal? Tipo, vai ter algumas que vão estar fechadas. É, falta nessa e fazer isso. Eu acho que quando você bota o mouse, ele mostra todos, tá ligado? É, eu também tô achando. Posso falar? Pode. Tá ligado? Ó, o Cap apareceu. O Cap, o Cap, o Tiro tem um negócio muito importante pra escoltar. Vai, Tiro. Ele acabou de subir esse castelo. Calma aí. Eu achei, Fal, também. Vermelho e azul, né? Não, ao contrário. Não tá certo. Fui com você, quero ver. Com menazinha, tudo rapazera. O homem corre. Morreu de um montado? Peraí que se foda, mano. Bom, me corre, morre. Não, você tirou de um montado? Não, ninguém precisa saber disso. Não tava montado, eles não sabem. Vai diminuir agora, ó. Ah lá, diminuiu, tá vendo? Tá, então eu vou fazer o que tava montado. Onde é que ele tava? Não, completou do scanner já. Ah, não. Eles fizeram o scanner? Como é que faz o scanner? A gente fez alimentation. Não, não, não. Mas eles fizeram do scanner. Não, beleza. Vamos fazer alimentation. Vamos fazer alimentation. Vamos lá, eu vou... Ó, aqui tem um aberto aqui, ó. O que precisa? Tem que ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, precisa de um... Azul. 100% azul. Aqui, já tá. Bota a bateria, só falta isso. Isso mesmo, bateria. É sim, mas acho que tá... Boa, 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 boa. Perfeito. Vai botar só mais um que tá... Qual que será que a gente vai? Pode tá aqui no scanner. Vem cá, vem cá. Eu vou levar esse 100% azul e vou levar um amarelo. Vai aqui, né? Calma! É aqui, ó. Devolve minha paca. Boa. Aí, aí, aí. Azul, azul. E bateria, vou pegar a bateria. Ah, eu vou... Eu vou atrás do azul, eu vou atrás do azul. Eu vou atrás do azul. Esse cara tá trabalhando. Falta só bateria, falta só bateria. Ah, vou atrás do... Precisa carregar a bateria. Tem um cara atrás de mim, um rosinha. Se eu morrer, foi ele. Gabriel. Gabriel, me devolve a faca, Gabriel. Os caras brigando por uma faca. Os caras brigando por uma faca. Tá? Não tem arma de ninguém. Esses idiotas estão com as armas aqui. A bateria tá indo pro pau, ó. É quase. De carregar. Ah, entendi, pô. Morreram, morreram! 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 Alguém morreu! Fal! Fal! Mataram o Fal. Fal! Mataram o meu parceiro! Mataram o meu branco lá, ó. Morreu quem? Morreu o Fal! Mataram o Fal, mano! Conto o amarelo ou o branco, eu acho que foi. É o Galax. É o Galax. É o Galax. Mata o Galax! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Eu não peito nada, não sou eu! Matou, matou! Matou! Ele se matou! É o Galax! Mata o Galax! Não arremessa a faca, cara! Não, não. Faz isso, não. Para, mano! Por que que eu gira... Mano, eu matei. Eu achei que era o Galax! Não, então... Morre também, também. Eu não confio em ninguém nessa porra. Pega a faca, Carla! Pega a faca, Carla! Vai tomar no cu, velho! Só tem maluco! Os caras começam a se esfaquear! Quer dizer, é C4? Como é que planta C4? Calma! Mano, gente! Vocês tem que parar de se matar, cara! Vocês são muito burrinho! Eu não confio em vocês! Quem que tá vivo nessa porra? É o Luciano, né? Meu Deus, eu derrubei a faca! Eu ia com a faca na mão! Cara, não acho bateria, velho! Isso aqui é music? Como é que liga esses itens, mano? Eu te ouvi! Assassino! Caralho! Eu tomei uma só, mano! Não! Calma, não! Calma, não! Calma, não! Na moral, Camper! Camper! Que jogo maravilhoso, cara! Camper! Quem que era? Quem que era? Era o Galaxy quem? Só o Galaxy! Ah, é? Um só, né? Eu esqueci! Eu mesmo esqueci! Eu matei todo mundo, o Mount não matou do nada! Então, mano! O Dino começou a bater no Mount! Eu achei que era o Galaxy, eu esfaquei o Dino, sem querer! E aí o Alan me matou também! Daí eu matei o Mount também, porque eu não sabia, né? Ô… O Alan me matou e eu fui matar o Mount! E aí o Alan me matou e matou o Mount, maluco! Matei os dois! Eu não confio em ninguém, mano! Mas, ó, como é que vocês fizeram o scan? O que que vocês fizeram pra fazer o scan? É! Tem que ficar apontando aqui, ó! Tem que ficar apontando? É! Ele vai falar mais pra direita! Não precisa apontar! Só mirar no… Não precisa apontar! Tá, 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 tá! Vambora então! Agora estamos melhorando, né? Vambora, vambora, vambora! Vai ser o Alan agora, será? Cara, gente! Eu esqueci que era só um impostor, mano! Relaxa! Fica tranquilo! É um impostor só! É um só! É um só! É um só! Eu quero fazer o scanner! Eu quero fazer o scanner! Eu quero fazer o scanner! Eu vou fazer… Eu quero ver como é que é o scanner! Faz o scanner! Eu quero ver como é que é! Tá! Tá! Quer fazer? Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, Cap! Eu quero te escanear pra ver o tamanho do teu peru! Oxe! Que isso? Pode aludir? Pode! Não! Não! É, não cabe teu ego, né? Não, eu já fiz essa parte! Não, eu nunca fiz! Vai! Vai lá! Mas eu já fiz essa parte de ficar aqui apontando… Fica ali! Fica ali! Eu quero ver… Tá! Como é que faz? Ué, anda… Me fala pra onde é que eu tenho que virar! Não sei! Pra onde você tem que virar? Não, você é burro! Não, cara! Vira! Vira! Não, não tá… Vai lá, vai lá! Mas aponta! Aponta! Que briga da pele! Não preciso apontar, cara! Então, mas não tem nada na tela! Não tem nada na tela! Apareceu e parou! Vai pra esquerda! Vai pra esquerda! Tem alguma coisa? Não, nada! 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 Quando você entrou… Agora apareceu! Agora apareceu! Agora… Parou! Parou de aparecer! E agora? Nada! Não! Agora sim! Agora sim! Apareceu? Apareceu! Apareceu! Ó! Esquerda! Esquerdinha! Perfeito! Perfeito! Agora você vai subir! Sobe! Pode subir bem! Sobe bem! Aí, aí! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Não! Pode subir bem! Sobe bem! Agora isso! Perfeito! Esquerdinha! Esquerdinha um pouquinho pra baixo! Tá! Vai mais rápido, meu príncipe! Tá muito lento! Pra baixo! Pra baixo! Não! Passou! Passou! Direitinha pra baixo! Aí! Perfeito! Pra baixo! Perfeito! Isso! Agora você vai pra meiuca! Vai pra meiuca! Vai pra meiuca! Direita! Direita! Aí! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Aí! Perfeito! Não! Sobe! Sobe um tiquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais não! Aí! Perfeito! Foi! Agora você vai meter uma esquerdinha! Três quartos! Esquerdinha! Três quartos! Aí! Foi demais! Foi quatro quartos! Desce um! Não! Pro outro lado, bebê! Mais! 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 Pode ser... Não! Aí! Parou! Desce! Desce pra baixo! Desce pra baixo! Desce pra baixo! Desce pra cima! Agora vai direitinha pra cima na diagonal invertida! Ah! Como é que desce pra cima? Não! Isso daí é direita pra baixo, bebê! Agora é esquerda! Não! Agora é esquerda! Você vacilou! Isso! Perfeito! Oxi! Agora você vai me meter uma diagonal esquerda baixa perfeita! Tá! Não! Pode ir pra baixo! Desce! Desce! Pra baixo! Pode ir pra baixo! Pode ir pra baixo! Mais! Mais! Pode ir descendo! Pode ir descendo! Eu falo parou! Estou descendo! Parou! Parou! Agora você vai direitinha pra mim! Ele tá descendo ainda! Ele tá descendo ainda! Ué, mas você desceu mais, né, Pepe? Eu falei parou! Sobe agora! Que jogo maravilhoso, cara! Aqui? Desce! Isso! Vai pra direitinha agora! É aqui! Isso! Direitinha! Isso! Isso! Não! Nessa velocidade a gente vai terminar… Vai mais um pouquinho! Sai! Parou! Não! Volta! Aí, aí, aí! Perfeito! Agora você vai direitinha! Vamos uma direitinha! Quando eu falar parou, você parou! Parou! Não! Você foi muito rápido! Volta um pouco! Parou! Aí, não! Foi muito! Direitinha de novo! Paraí! Vai direitinha! Pode ir parou! Passou muito, cara! Esquerdinha agora, mas com calma, senão vai demais! Mano! Parou! Desce, agora desce! Pi 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 Direitinha, Capi, direitinha. Daqui onde eu tô, né? Aham. Direitinha, direitinha. Isso, parou, parou, parou! Parou, agora você vai subir gostoso. Sobe. Sobe. Devagar, devagar. Isso, sobe. Não, subiu demais, subiu demais. Volta. Mas é só descer, desce gostoso. Desce, desce, desce bem. Dois quartos eu preciso que você desça, dois quartos. Ih, perfe... Caralho, Capi, você me ouviu. Agora você vai subir dois quartos e meio, tá? Sobe dois quartos e meio. Dois quartos e meio. Isso. Aqui assim. Um pouquinho mais. Não, foi demais. Desce, desce, desce. Desce, isso. Não, um pouquinho a menos. Aí, passou. Passou, subiu. Aí, isso. Agora direitinha pra fechar, mano. Vai uma direitinha, relax. Direita. Isso, pode ir indo. Isso, um pouquinho mais. Aí, isso, acabou. Nossa, impressionante. Vamos embora. Caralho, a gente demorou só cinco minutos. Tamo quase morrendo. Parabéns, cara. Toca aí. Mandaram bem, galera. Mandaram bem, mandaram bem. Nossa, velho. É terrível essa TEP. Cara, não entendi como é que é. Ai, cara. Eu quero poder fazer o outro. Cara, eu quero fazer sushi. Tá liberado fazer sushi? Tá. Não tá, não. Fazer tupino? Não, sushi. O que é que precisa aí? O que é que precisa aí? Mano, precisa de mais um... Saiu um azul amarelo, um azul amarelo. Mas no chão ali não era? Já trouxe, já trouxe. Relaxa. Não, o Faw já trouxe. Caramba. É, mas não tem bateria. Tira a bateria. Tira a bateria. Tira aí. Eu tirei o errado. Calma, eu tirei o errado. Ah, não. Relaxa, cara. Aí. Vamos dar um arquivo. Vamos dar um arquivo. Vai faltar só fazer isso. Vai faltar só o computador. Falta só o computador. Cadê? Vamos no conflito. Mano, prepara que o assassino vai começar a vir. É... Ou não, né? Provavelmente se for o Dino, a gente tá... É verdade. Boa. Aqui, ó. Só enviar, ó. Tem que ir lá no... Não, onde tem que ir? É no storage? Não é agora. Ah, é no magical. Eu vou lá no magical. Eu vou lá no magical. Eu vou lá no magical. Mas como você sabe qual das bolinhas branca é? Não dá pra saber. Tem que adivinhar. Nossa, entendi. Tá, eu vou na janela. Caraca. Opa. Chegou aí, Dino. Zap. Peguei. Ah. Peguei, peguei, peguei. Ah. Foi, mais uma. Não! A faca! A faca! Você é louco? Tem que ir lá no Office 5. Tem que ir lá no Office 5 de novo. Então vai, então. Vai lá então, com essa faca aí. O cara é louco, irmão. Aceita aí no Office 5. O quê? O cara é louco. Esse é o 4. O 5 é aqui. Aí, ganhamos! Eu acho que não tinha... Ou tinha, né? Então eu tenho obrigado a ter um, né? Ganhamos! Quem que era o assassino? Eu não achei uma arma. Eu fiquei cinco minutos lá no... Eu não achei uma arma, mano. O arroba tava gravando. Eu tava mentindo errado. Eu tava indo errado pra caralho lá. Demorei um lá pra conseguir, mas não achei arma depois. Caralho, por isso eu achei que você era incompetente, mano. Jogo maravilhoso, cara. Um jogo maravilhoso! Claramente, mas... Deixa o like, rapaz. Like you, like you, like you! Ah, beleza. Foi um pouco incompetente mesmo. Puxa o outro então já. Um só de novo? Um só de novo? Um só de novo, assassino? Ah, um só de novo, vai ter que ser um assassino decente, né? Tem que ser um assassino decente, que sacanagem! Vai ter que ser um assassino decente. Que sacanagem! Ô, Cap, você viu o que o cara falou, mano? Vai ter que ser um assassino decente o cara meteu, mano. Eu vou matar ele agora mesmo, não sendo assassino. Boa, boa, boa. Eu acho que o meu... O meu óculos quebrou. O Malco está girado de morto, está em cima. Estou assassino, baby. Preciso de uma faca. É meu dissidente agora que eu vim ver, cara. Calma, cara, que isso, mano? Desinstalaram as armas, por favor, você permita com que... Desinstalaram as armas... Que isso? Que isso? Calma lá, calma lá, calma lá. Calma, calma! Eu já matava o cara da arma, cara. Boa, boa, boa. Ah, geralmente no restaurante tem a faca, né? Para fazer xuxi. Xuxi? Mas ameaça? Não quer ter nada? Não, então você fique do meu lado agora. Já que eu não posso me defender, você me defenda. Eu vou te dar um tiro. Eu não vou te dar um tiro. Eu não vou te dar um tiro. Que isso? Que isso? Estou vendendo arma, gente. Ai! Estou vendendo arma. Tenho... Tenho... Tenho o quê? Eu procuro um sozinho, ela. Essa arma não deve ter bala. Agora se vir lá, ficou montada. Vai, talma, então. Se tem... Como é que usa essa porra aqui? Mano, o cara quer me matar a gala. Eu sempre vou matar a cara. Os caras tretando lá de fundo, lá. Não, o cara quer me dar uma bala, cara. Os caras tretando pra caramba. Caralho, velho, vocês estão tudo maquinado, mano. Que que é isso? Eu só tenho uma chave de fenda. Que bom. Mano, o que que é isso? O bagulho. Mano, galera, eu vou ter que comer... Eu já estou avisando, eu vou matar o cara. Gente, dá para afinar ou arrancar os parafusos desses dutos ou nada a ver, mano? Cara, onde que enche os Greg Johnson? Eu não sei. Só o assassino consegue, será? Olha lá, olha lá, olha aqui, miguezão. Olha aqui, miguezão. Ai, cara. Ai, quase morri. Meu Deus, eu quase morri. Não tem ar. Alguém me arriba, eu estou sem ar. Não tem pressão. Galera, assim, eu estou avisando. Ó, eu vou fazer a pizza de xuxi. Já vem. Ah lá, faz a pizza de xuxi. Alguém vai com ele. O Luciano, mano. Ó, rapaz, dá para se o Luciano e conseguisse matar o Luciano... Está estralando mesmo o Max lá. Minha vida é assim, eu ensinou, velho. O homem não tem mais dente. Acho que o Luciano está nas câmeras, velho. Eu procurava pelas câmeras para ver. Cadê os cara? O que é o Luciano, mano? Ele lá, ele lá. O verdinho lá, ó. Não mata o cabo? Ô, eu vi. Ô, o Luciano lá. Eu vi o Luciano, eu vi o Luciano. Eita. O que é isso, cara? Você está louco, porra? Estou tentando limitar outra pessoa para ver se o carro caiu na minha lava. Oi, deram tiro. Deram tiro, Monty. Eu vi, eu vi, eu vi. Onde você está? Estou aqui. Mano, independente, eu vou matar o Cap. Vê onde ele está ali, mano. Independente, eu vou matar o Cap. Cara, você acha que você... Ai, caralho. Que jogo maravilhoso, cara. Calma, 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 calma. Eu não fui. Alguém matou. Pode ter sido o Cap que matou ele. Foi, cara. Cara. Não, vem comigo, cara. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Vamos defender o Cap. Mano, o pau tem que fazer. Mano, é brincadeira. Ver sem arma. Não dá pra ver, né? Eu não sei como é que vê. Caralho, velho. Vou beitar eles com essa arma, mano. Gu, Brea Plus 8. Blind Orange, eu não sei qual é o nome. Brea Plus... Não tá boa. Tá faltando galão. Tá faltando galão. Tá lá esquerda. Correu mais um! De lugar. Obrigado. A câmera tá pegando. Olha, a câmera, mano. A câmera tá pegando. Eles não vão voltar. Peguei de surpresa. Alô, 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 tá dançado. Sai com um pra cima. Sai com um pra cima. Não, ela vai morrer! Matou ela, pelo amor de Deus! Não! Droga, quase! Não! Não! Acabou minha bala, mano! Ai, que da hora, cara! Acabou minha bala, mano! Droga! Tem que terminar a quest, mano. Não! Não! Claro que não, ele matou o do mal. Ele tentou todo mundo. Não, não tem porquê. É, ué. E aí? Ih, ele tem que terminar as quests! E agora? Ainda tem isso? Ué. E aí, Galagô? Você tem o necessário pra terminar as quests? Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho. Eu machuquei todos, velho. Nossa, irmão. Você tá esperando na moedinha, né? Você viu? Você foi pegar a arma no chão, Dino? Cadê você? Você foi pegar a arma no chão, Dino? Ué. Ué. Você é o quê? Você é o quê? Esse dois olhinhos de encadinha da Z aí. É melhor a amarela do que a bola verde. Ah, não vem falar que você não gosta de bolar um verde, é o Malt. Êêêê! Ó, entregou, entregou. O Malt falando isso é brincadeira, né, mano? É, é porro. Ah, não, mano. Olha o que eu tenho que ouvir. Opa! Não tem mais gente. Ele tá confuso. Logo o Malt, cara. Calma. Ih, coloco, coloco. Ele acha que ele pensou tão vivo ainda, mano. O espaço pegou ele, irmão. O espaço pegou ele. Ô, Dino, foi você que foi pegar a 12. Você foi pegar a 12 no chão ali, Dino? Hã? Não, foi você que foi pegar a 12 ou você não foi pegar a 12? Não. Você nem viu a 12 no chão que eu dropei de isca? Eu não vi você na câmera matando o cara. Eu sou pra te matar, velho. Abra o chatinho na Dust2. Eu acho que ele vai te matar. Eu acho que ele vai te matar. Ele se matou. Ele ganhei, hein? Ganhei, porra! Ganhei, caralho! Lógico que eu ganhei! Lógico que eu ganhei! Lógico que eu ganhei! Parabéns, Galaxy. Parabéns aí, viu? Parabéns, mano. Marlon. Puxei, 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 puxei. Caraca, o jogo é bom, rapaziada. O jogo é gostoso, cara. O jogo é interessante. Pô, só tem um mapa esse jogo? Esse jogo só tem um mapa? Boa pergunta. Cara, eu vou trabalhar lá sob pressão, porque eu gosto de trabalhar sob pressão, mano. Eu vou trabalhar te dando pressão, então. Boa. Dá pressão aqui atrás. Que isso, cara. Arruma pressão, esses bagulho aqui? Vai, faz o teste. Vai! Anda! Cinco minutos. Vem! Dez minutos. Cara, alguém descobriu como é que usa a chave pra abrir esse cano aqui, velho? Que cano? Ele vai morrer. Ué, essa porra aqui tem dois... Mano, tem uma chave de fenda, tem uma chave de fenda e tem dois bagulho aqui. Não é possível que não dá pra abrir. Gente, porque eu tô com um negócio da mão que se chama C4. É, eu não sei como é que faz pra usar C4. Deixa ela no chão, deixa eu ver. Põe no chão aí. Vai afinar, cara. Agora ela vai morrer. Calma, não, não. Eu tô quase morto. Não é porque dá essa vinte. Então. Cara, eu não sei usar C4. Isso aqui é pra usar mesmo? É, ué, é uma C4. E tem uma caixinha de música também, tem a music box. Não encheu tudo, ó, tá vendo? Tem algo errado, o número tá muito alto. Então cancela aí, cancela aí. Vamos fazer a missão do vinte, mano. Bota no primeiro pra ver. Vai, liga. Ó, ó. Me mat... Que isso? Mataram todo mundo! Mataram todo mundo, família. Ué, ué. O que aconteceu? Ué, o que foi isso, Alan? Explodiu? Explodiu? Ué, a gente morreu. Que isso, maluco? Morreram nós? Alguém atirou. Mano, explodiu. Essa arma não tava comigo. Eu achei essa arma no chão agora, aqui no canselho. Eu tava junto com eles e não mudou o jogo. O que foi nós dois? Nossa, mano. Não sei. Eu era... Será que eu não sei? Eu era um trabalho mesmo? O que aconteceu, cara? Eu também não entendi, não, mano. Realmente, eu não entendi, não, também. Não, não é esse, troca. Esse não é esse. Porque ele não é um, dois, três, quatro. Senão seria muito fácil, né? Será que alguém assinou nós e não reparou? Ah, agora eu vi. Tem a tarefa de ventes, mano. Será que é isso? Agora a vente não é pra entrar, é pra arrumar, então. Agora que eu ouvi, tô ok. Bota aqui o amarelo. Bota no segundo o amarelo. Nossa, no piano. O Luciano, o Luciano, mano. Como ele é... Pô, então muta ele na próxima. Mata ele na próxima, mata ele na próxima. Cara, foi ele pra caralho. Foi ele pra caralho. Eu não sou impostor, então a gente... Ué. Ué. Cara, ele matou todo mundo. Quem que é o impostor? Ele não é impostor então, mano. Por quê? Oxi. Bugou ou tem que completar as tarefas ou não? Nada a ver. É, porque ele não é impostor? Sim, não tem. Será que é porque tem um, daí... Daí é assim? Quando tem um só, é... Quando tem um, tem... Explode sim, mano. Explodiu o bagulho? Explodiu. Gente, explodiu. Explodiu o tanque ali, velho. É... Ah... Quem que era o impostor? Explodiu. Ué, por que o jogo não acabou quando ele... Não sei. Entendi também. Eu não mexi. A única coisa que eu mudei foi o número de impostor, que eu botei 1 em vez de automático. Será? Ué. Mas aumentou o tempo também, não era? O tempo eu aumentei. É, eu botei 10 em vez de 8. Mas faz tempo o tempo, não foi agora não. Sim. Ué, rapaz. Será que é o tempo? Não sei. É, não, tem que completar, tem que terminar, porque senão fica fácil só matar todo mundo que ganha. O cara falou aqui, é verdade, né? Porque se fosse só matar, você matava todo mundo e ganhava, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então não vale a pena matar todo mundo. Vambora, vambora, fui. Pode crer, pode crer. Tem que jogar na manhã. É, dois players que é foda, né? E aí, mano? Se eu abrir a plus 3, seria o de abrir a plus 41. Olha lá! Oh, o vent, gente, posso falar? Só lá tem employee, hein? E-N-P-L-O-I-E-E. Nem olhei. Toma. Caralho, Mount. Isso é muito burro. Eu vou estar prestando aqui, mas... Oh, cadê uma chave de fenda aí pro pai? Vou uma faca pra me defender, né? É, vai saber, né? Às vezes é melhor ter uma arma do que uma faca. Boa! Nossa, play! Tem galão. Under pressure. Não, eu quero a... Tem galão aqui, tem que fazer alguma coisa com os galão. Cara, o problema desse jogo é quando você aperta a K e o item voa da tua mão, né? Posso falar? Fala aí. É sacanagem. Ei, Davi, por favor, confie que se diz. Acho que não é fixo, acho que é uma feature mesmo. Uma feature? Tem que arrumar os ventes. A ventes, então, não é pro assassino entrar, é pra arrumar, mano. Ah, não, é? Beleza. É, não sei, tem que achar o que tá quebrado, né? Ó, vem me ameaçar, Galax. Vem me ameaçar, pra você ver o que eu te faço. Tá peidando na mão aí, botando pra eu cheirar? Fica esperto, tá, parceiro? Você fica esperto, mano. Ah, só isso que eu te falo, mano. Só isso que eu te falo. Fica esperto, mano. Eu ouvi, eu ouvi. Aí, ó, essa tá quebrada, essa tá quebrada. Deixa eu ver como é que arruma. Ah... Eu tô comendo um sobre o só o Galaxy, mano. Tá calado, mano. Olha, olha o Galaxy Assassino. A minha visão foi muito boa. A minha visão foi muito boa. Isso não é a minha visão. A minha visão foi muito boa. Eu tô comendo isso, cara. O que é a meta? É o... Cara, é a versão muito louca, meu. Na moral, mano. Cara, você só tem o e você que não é o impostor. Só tem você, cara. E você não é o impostor, mata o cara, não. Mano, tem que aprender a partir de a pressão, mano. Mano, a gente tem que aprender o que tá fazendo o futebol. É a pressão errada. É a pressão errada. Vou de novo. Quando tá a pressão errada, o número é a quantidade de pressão que aguenta. Essa do cu dos tubos tem as cores na esquerda? Olha, é o decidente. Cara, eu não gosto de ser assassino. Vamos de novo na pressão. Cadê o tubo? Vamos no tubo que eu quero aprender a fazer esse tubo aí, mano. Pega os tubos aqui, ó. Pega os tubos aqui. Pega aqui os tubos, ó. Ó, vou pegar o dois. Peguei o dois. Eu vou fazer isso no spray aqui porque eu quero aprender isso pra ele. Vixe, vai lá que o verde tá sozinho. Tá vendo essa luz verde? Sim. Bota lá, bota lá. Aonde você tá vendo luz verde? Aqui, velho. Ah, tá. E aí? Quando ligar... Ô, porra. Calma, cara. Você ligou... Tô ligando. Se tiver ficando vermelho em algum... Se tiver ficando vermelho em algum, tem que desligar, entendeu? Tá vermelho? Não dá pra ver cor. Cadê cor? Sigo ver porque eu tenho medo de um aberto. Vai aparecer, vai aparecer uma luz. É, desse lado dá pra ver. Eu não tô vendo luz nenhuma, mano. Tem luz nenhuma. Na bolinha preta que tá apagada. Tá faltando um, não tá sozinho. Eu ia lá só. Não, não tem nenhuma luz onde foi. Ó, eu sei, mas vai ficar vermelha. Vai explodir! Vai explodir, vai explodir! Eu acho que deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo de prima? Deu não, deu não. Só metade. Não, tá metade, tá metade. Agora, tem um, vai ser um, vai ser um, vai ser um. Ah, tá. Vamos pegar mais por dentro. Ah, 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 ah. Olha lá, olha ligeiro. Agora vai amanhã ali, ó. Ah, agora entendi. Tem um aqui, ó. Agora eu saquei. Peguei, 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 peguei. Mas tem um dois, tem um dois. Eu acho que é isso, né? Eu não vou ficar aí perto não, mano. Ai, duas balas. Não sei o que é. Ainda não. Tu explorou, né? Ah, ah. Bem, mas não completou a missão também, né? Eu acho que talvez está certa a pressão, porém a ordem está errada. Ah, mas o Alan conseguiu fazer aquela vez. Não, agora aparentemente… Tá, porra. Não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Droga! Eu não tinha… Eu perdi minha faca. E se eu tivesse com a faca, eu botaia? Ah, você jogou a faca lá em cima, porra. Gente, era o Alan. Era o Alan. O Alan. Era o Alan. Parabéns. Era o Alan. Ele matou o Cap e o Mount, eu matei ele. Esses caras vão acreditar no fall? Eu vou fazer a da pressão lá, eu vou lá pra terminar a da pressão. Eu não acreditaria no fall, mano. Eu não acreditaria no fall, mano. Mano, eu durava uma bagunça com o dente pra que ele matou. Cara, eu só tinha duas balas na minha doce, foi muito azar, mano. Que é o… parece um dente de leão. É verde, não é? Dentes de leão? Você já imaginou como seriam os carros no futuro? Eles teriam dentes de leão. Dentes de leão? Eu não sei o que pegou os fósseis, eu não tô achando. É 2008 ou 208, alguma coisa assim. 2008, sei lá. Tem que fazer o fósseis de fésis, com todo respeito. O fósseis de fésis, você faz… Fésis de fésis. Para de falar fésis, cara. Fésis, fésis. Fésis. Elisa, Bréplus 42, Vinny Ocean, Bréplus 23. Alan Peira, você faz algum tipo de procedimento estético pra sempre parecer tão jovem? Segredo. Opa. Cara, se ele explodiu e morreu, mano. Se ele explodiu e morreu, mano. Onde é que eu tô? Cara, ele morreu? Você morreu, Farru? Ele morreu, morreu, morreu. Ele morreu, morreu. Mas tem que apertar uma segunda vez, você aperta uma vez e se tiver algum meio que já, tipo, descaradamente errado, já vai estourar. Mas aí você aperta a segunda vez, ele enche mais um pouquinho até o máximo. Nossa, tá, tá, tá. Aí se tiver totalmente errado, entendeu? Não. Aí estourou três de uma vez, ó. Estourou esses três, aí eu me lasquei. Vou ver o tutorial, eu tô vendo o tutorial. Eu vou ver o tutorial, eu vou ver o tutorial. Vê o tutorial e me fala. É, na real, eu vejo e me falo. Não tá aparecendo pra mim. É, pra mim também não tá aparecendo. Vê e me fala aí. Isso aqui são as plantas que tem que fazer? Acho que tem o número da planta, né? Eu peguei a certa, peguei a certa, tá? Qual que você pegou? Qual que você pegou? A branquinha, a branquinha. A branquinha. Tá uma pancada no bagulho. Tá de brincadeira. Oxi. Tem que analisar todas as plantas? Caraca! Caraca, rapaziada. Essa é louca, hein? Você é burro, mano. Vamos lá pegar, então. Calma, calma. É aqui o cogumelo, parece um peru. Oxi. Essas aqui, Galas. Ó. Ué. Não pega mesmo, mano. Bugou. Então, é que você percebeu, mas o frasco ficou meio escuro. Ah, acabou já, Galas. Por isso não dá pra pegar, mano. Ah, não. Tem duas ainda. Oh, meu Deus. Vixe. Vixe, se depender desses caras aí, eles vão ficar pra sempre aqui, igual o Matt Damon ficou lá, mano, lá no filme. Ah, só. Ah, só tô botando. É que ele saiu, né? Ah, aqui, Dino. Tem que botar aqui. Bota o sujinho aí. Melo, que é perdido de margem, rapaziada. Bota o sujinho. Ah. Ah, que limpa, ó. Aqui. Tem que limpar o vidro. Tem que limpar o vidro, ó. Ah, caramba. Ah, caramba. Oh, que daideira, hein? Caramba, difícil, né? Quem sugeriu esse game, infelizmente, foi o Fal. Tem um cogumelo cabeçudo, que é uma... Ah, tem aqui com a colinha, galera. Você quer colinha, mano? Tá, pega, pega. Ele tá tentando se redimir, né, do jogo do tubarão. Qual que é o jogo do tubarão? Precisa de dois, cara. Vamos ter que fazer uma fusão antes de dois? Fusão? Os caras têm três minutos. Fusão precisa, doidão. Olha lá, cara. Soitão. Soitão. O cara tem três minutos pra fazer essas pesques. Eles têm o necessário? Eu acho que não. Eu acho que precisa aqui, ó. Precisa do G3M mais R2. G3X? Eu acho que eles não têm o necessário, mano. Não vão conseguir. Realmente, acho que eles não conseguem. Eita. Ai, não tem muito de analisar, ó. Olha que legal. É a última que falta? Não. Fala, bebê. G3M mais R2. G3M? Qual que é G3M? Mas qual que é R2? Ah, R2. Eu peguei agora. Pegou? Tá. Peguei. Vou pegar o cogumelo, então. O que eu faço com isso aqui? Mano, legal isso aqui, tá? Legal, né? Essa das plantas. Legal, legal. É... Botei. O foda você tá todo embrasado na sala. O cara tá do seu lado te ajudando. Tá uma bala, né? É que é outra máquina, cara. É outra máquina, cara. Aqui, cara. É aqui, ó. Mas qual que falta? Falta ir pra um 9652... É, mano. Falou de planta, o mal já se interessou, mano. Loucura, né? É outra máquina, cara. Pô, os caras têm um minuto. Eles podiam se matar logo, né? Eles não vão conseguir fazer em um minuto. Não, velho. Vou ir lá. Vou pegar um cogumelo. É, tão incompetente. Eu ganhei de novo. Né? Fiz meu trabalho. Matheus Nilba ali. Um minuto e trinta. Toma, o pau morreu lá. Pau correr, vai. Diminui as tasks? Não. Ah, dá pra fazer tranquilo, mano. Aqui. Oxi. Não tem como. Foi muito difícil, mano. É, tem que estar a galera viva mesmo. É, só buguei todo mundo, né? Mano, o que eu tô achando? Vocês são loucos. Vocês são loucos. Tá? É isso que é. Tá bom? Mestre Damon em perdido em Marte 2, vocês. Tá bom? Vocês são malucos. Vocês são malucos. Ih! Enlouqueceram? Cara, eu acho que esse jogo aqui é 10 pessoas. Tá 6. Eu acho que a gente ainda tá pouca gente. É pouca gente, pô. Eu acho que o assassino tem que ser mais lento. Ah, o assassino não vai ser mais lento, né, bebê? O assassino quer matar todo mundo. É verdade? Eu acho que tá de mais gente, isso sim, mano. É? Mas não é 6 assassinos com 10 pessoas? É, daí acho que fica legal. Mano, a gente tem que ir pra fazer até as gols. Aprendeu. Oxi, morri. Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Mais um, mais um. Vambora, então. Vambora, puxei, puxei, puxei. Eu não vou diminuir a quantidade de testes. Eu quero que eles trabalhem, mano. Esses caras são tudo youtubers, mano. Vamos, time. Pessoal das ventes, pessoal das ventes. Pessoal das ventes, pessoal das ventes comigo. Olha, direita primeiro, direita primeiro. Eu queria fazer um churci, mano. Tem a missão de churci? Cara, eu vou fazer o churci. Vai fazer o churci. Eu vou fazer o churci, mano. Faz aí o churci então, mano. Não me mata não, hein, pô. Deixa eu fazer a porra do churci, caralho. Eu queria matar, cara. Queria te matar, mano. Ah, o churci tá interessante também. Como que faz churci nesse jogo, mano? Brown rice, salmon, RU2. O que é RU2? É a planta, é a planta, é a planta. Pega lá RU2 pra mim, então. Pega, pega, pega. Meu Deus do céu. E aí vai faltar o brown rice só. Eu tô fazendo sushi, precisa do arroz, arroz. Como é que você sabe... Onde é que você viu a... Ah, eu trabalho aqui, né, cara? Ah, se eu fosse o arroz marrom, onde eu moraria, mano? Aqui. Mas qual que é esse rice? Eu não sei se esse é o brown. Pô, isso daqui não tem cara de ser o arroz marrom. Tem cara de ser o arroz vermelho, mano. Mas o rice é do quê? Precisa do arroz marrom, precisa do brown. Ó, eu achei o white e o black, só que precisa do... É, precisa da planta, mas a gente não tem a planta. Precisa RU2 e Y8Z, são as duas plantas que precisa. Vai pegar as plantas lá, então. O Gino foi pegar uma. Eu preciso achar o arroz. Isso daí é o salmão, é pra primeira receita. Achei o arroz! Espero que esse seja o brown, mano. Achei o arroz, achei o arroz, achei todos os arroz. Aê, pronto, pronto. Todos os arroz. Nice, agora? Boa. Prepara aí. Como é que eu escolho qual arroz que eu quero botar, mano? A planta, mano. Boa, boa. Você vai ter que pegar o arroz num potinho. Dropei aí, dropei a planta. Tá, a planta tá aqui. Tipo um pote assim, ó. Tipo esse pote aí, ó. Falta mais uma planta, Dino. Vai lá pegar um... Qual planta você pegou agora, Dino? Ué? É, eu peguei a RU2, qualquer outra. Como que pega o arroz no pote, Cap? Como é que pega o arroz no pote, mano? Tem que pegar no potinho mesmo? Tem que pegar no potinho primeiro, é. Pô, tem que ser o potinho vazio? Alguém tem um potinho de exame de fezes aí pra eu botar arroz? Tem, 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 tem um. É morrelo! Boa. Cadê? É o brown, é o brown, é o brown, o brown. Isso. Ah, tá. Aqui. Boa, boa, boa. Colocou. Boa, bota aí, bota aí. Já tá com o seu weed aí. Bota aí. Não. Consegue. Consigo, consigo. Agora a gente precisa do... Qual que é? É o... Salmão. Vou pegar o salmão aqui. Salmão, salmão, salmão. Salmãozinho, salmãozinho na mão, salmãozinho na mão. Salmãozinho, cru mesmo, cru mesmo. Ah, perfeito. Aí, aí, agora falta só qual planta que é que falta? Essa aqui? Calma aí, calma aí, calma aí. Essa daí é o brown, né? É Rio 2. Então, como é que eu sei? Como é que eu descubro? Eu acho que essa aí é Rio 2, que é a que ele tinha pego primeiro. Não fala o nome da planta, só tá escrito container. Essa aí, essa aí, essa aí. Pode colocar. Você serve? Você serve? Que ruim. É milho? E agora a caixa. Boa, boa. Caraca, cara. Boa, boa. Caralho, cara. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Serve lá, serve lá na mesa 2, mesa 2. Não, é a 1 aqui. É a 1, é a 1. Aqui, ó. Tá bom, chefe? Agora tá servido, né? Boa, boa. Tá servido... Ué, por que tá vermelho? Ué, tá errado. Ué, mas qual que era essa planta? Não era a Rio 2? Eu peguei a Rio 2. Hum... Tem certeza. Ah! Cara... Eu queria ir pra mim do Botânica, pô. A planta é Y... Y8Z, Dino. O Alain pediu a RU2. Mas é RU2 aqui, ó. RU2 já foi. Essa daqui era RU2. Aí é Y8... Eu não... Ué, brown rice e salmão. Tá certo. Será que tem que botar nas duas? Essa é o White Rice, é Y8Z e COD. White Rice e COD. Eu vou pegar. Eu vou pegar a planta. Eu vou pegar a planta. Eu vou pegar a planta. Tá, eu vou procurar coliforme. Coliforme. Já achou? O que servem esses bagulhos, mano? Cara! O que que eu fiz, ô maluco? Ó, vocês tem um potinho sobrando aí? Vocês tem um potinho sobrando aí? Potinho de cocô? Isso. Não, o menino foi lavar. Ah, tem um aqui, ó. Dá um pra mim aí que eu tô precisante. Tem que lavar. Obrigado. Ah, mas esse tá sujo. Vou lavar, vou lavar. É, tem que lavar. Peguei a planta, hein? Tem que ter um like. Nice, nice, nice. Calma aí, galera. Ah, quantos likes ele merece? Quatro. Tá. Nada a ver? Quatro likes. Ih, o raspa o cabelo do mal, filho. Quatro likes? Ô, Jim. Ô, VTA com um potinho de exame de peças, alguém? Eu achei. Eu achei. Calma aí. Boa. Ó, seaweed já foi. White rice. Cadê a plantinha nova? Essa aqui? Primeira as coisas fora, mano. Cara maluco. E o cod? Nice, nice, nice. Qual peixe que é? É cod? É cod, cod. Ô, o cara aqui tá tentando me furar. Mano, não fura ele não, cara. Nice, nice. Mete a plantinha aí. Pô, três horas pra fazer essas teses aqui, hein, mano? Caralho, tá ficando complexo aqui. Caralho, mano. Agora ficou bonito. Agora serve. Vamos ver. Descubri como faz a vent. Tá servi... Pronto, tá servido. E aí, foi? Foi, ué? Foi, não foi? Tá vermelho ainda. Não, tá vermelho. Ô, meu Deus. Mas tá certo, ó. Tá certo. Arroz. Arroz, RU2, salmão. Você já viu o menu, galera? Já, mó bom. Cara, não é possível. Cuidado, hein? Cuidado comigo, tá? Nem dá pra servir nas outras mesas. Tem que ser... Ué, mas o que que tá errado, mano? Não entendi o que que tá errado. Isso aí é o quê? Será que não tinha que botar se o... Não, não tem como. Senão, não passa pra cá. Ele tá procurando a arma! Ele tá procurando a arma! Por que que tá fazendo isso? Ele tá procurando a arma! Eu não tô falando, ele é louco. Ele tá armado já. Ele já... Eu não tô. 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 Você já viu aquele filme menu? É, é. Falou mesmo. E tentou matar a gente. Tá sem bala, tá sem bala. Tenta me matar. Vai, atira na minha testa! Atira! Vai! Atira na minha testa! Tá sem bala! Tô com a bola aqui da minha testa! Eu não tenho bala! Eu tenho arco de assassino, cara. Eu não tenho, irmão. O que que eu tenho que xixi aqui, cara? G3M2. Alguém tem que xixi, irmão. O outro pega na planta. G3M2. G3M2. Cara... Ó, o Dino sabotou as plantas. Ele levou as plantas erradas pra nós. Falei. Por isso que deu errado as quests. Hein, ô Cap? Cadê o Cap? Ô Cap! Caraca, pode ser isso mesmo! Ô Cap! Ô Cap! O Dino sabotou nós! Qual planta que é aqui? Salmão, RU2. Qual que é a RU2? Calma aí. Qual que é a planta RU2, Galaxy? RU2 é a vermelha, é a vermelha. Aquela ali, aquela ali, aquela ali? A primeirinha ali. Como é que bota a música? Ó, ó. Eu vi, eu vi. O Dino sabotou nossa planta. O Dino sabotou nossa planta, eu acho, Cap. É essa aqui? Posso levar? É só ver no quadro ali, Alan. S-AR, o 2. Eu dei a planta certa, cara. Eu dei a planta certa, porque sou louco, tá? Ah, mas G3M. Não, mas eu não quero G3M, eu quero... Aí, o Dino! É o Dino! Ele tá me matando! É o Dino! Porra, esqueci que tem amnésia. Tem... Você morre de ar, mano. Cadê os caras? Morreu todo mundo? Ah, os caras... Ah, mano! É foda, velho! É verdade. É foda, mano! Três segundos, os caras ouvindo musiquinha enquanto eu morro, mano! A gente vai perder! Tem segundo, Galaxy! Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando! Vai, vai! Não vai do tempo! Tira o copo, tira o copo! Vai, vai, vai! Mano, esse jogo é maravilhoso, cara! Esse jogo é muito bom, cara! Vocês perdem muito tempo fazendo entretenimento, mano! Cara, eu e o Galo, a gente ficou só um jogo inteiro trabalhando. O servidor inteiro! Eu também fiquei trabalhando com o Cap! O Dino sabotou nossas plantas! Ele sabotou nossas plantas! Mano, esse tem que ficar de olho nisso, mano! Por isso que deu errado, Cap! Eu te falei! Só que você ficou dançando em vez de me ouvir, cara! Eu te falei, ele sabotou nossas plantas! Opa, vai estar traído nesse momento ali, mas... Ô, mas eu já aprendi a fazer o dos ventes! Vocês querem saber como é fazer o dos ventes? Oxe, é só ir nas ventes quebrada, mano! Outro? Mais uma, saideira! Saideira! Tá bom, tá bom, saideira, saideira, saideira! Saideira, saideira, saideira! Logo eu sou o assassino é foda, mano! Eu não sei mais até que dar lá, Galagô! Pô, tem a task do sushi, mano! Eu queria um sushizinho, velho! Que isso? É louco, é louco, é louco! Quem foi? Oxe, o cara gastou todas as balas, mano! É, quero ver se der a mim me matar agora! Tem ventes? Tem, 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 tem! Vem pra perto de mim, não, irmão! Oxe! Quer fazer a pressão comigo? Socorro, é louco! É louco! O homem que me matou! O homem que me matou! O homem que me matou! Não tem ventes! Não tem ventes! Não tem ventes! Sai, vai! Eu sei. Eu não tenho ventes! Eu não tenho ventes! Não tem ventes! Eu não tenho ventes! Eu também! Eu também! Esse jogo é muito bom, cara! Cara, você não ficava sem arma, mano, na moral! Eu, Cap! Eu, Cap! Eu, Cap! Por que você fez isso? Porque ele tava jurado de morte, não sou eu não. Ele tava jurado de morte! Ele tava jurado de morte! Mata-cavina que era parceiro, nós fizemos várias vezes aqui, junto, Galaxi! Caralho, mano! O Fauno morria sem arma, mano! Cara, o cara não parava de correr, não ficava sem arma, mano! Ah, vou até andava! Nossa, velho! Mata-aí, Galaxi! Vamos fazer isso aqui, a gente vai te seguir! Não, essa ideia é que você não vai fazer com todo mundo morto! Eles não te ouvem, mano! Mano, você não vai fazer isso aqui, mano! Você vai fazer as testes aqui, ó! Ele não consegue fazer as testes tudo, não! Vai explodindo! O que você tá aqui fazendo vai ficar sete minutos! Onde ele morreu? Esse aqui é o número três! O que que tem? Não tem ordem, não, cara! Não tem ordem! Vocês não vão jogar sozinhos em sete minutos! Vocês não vão fazer nada! Essa ideia eu não tenho, mano! Se os amigos jogarem, se os amigos, vocês não tem amigos, não! Não é amigo! Isso é coleguismo! É mera companhia de trabalho! Ai, eu tô quebrado aqui, ó! Tô comendo as unhas! E hoje tem Corinthians! Não vai ter mais unha pra comer! Eu tô sozinho! Cadê o quarto? Ah, não! Tem o J aqui! É você, Otacino? Ô, Luciano! Tenho uma ideia, né? Ai, mano! Cara, os caras vão ficar sete minutos fazendo nós assistir mesmo? E agora? Falta... Falta... Vamos brincar até a morte porque já tem daqui, irmão! Vem, vem aqui! Fala aí! Ah, é! Vamos! Caraca! Os caras vão ficar depois de filme, hein? Matou mais um! O cara quis fazer isso! Ele vai matar o gato! 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 Não é, cara! Sou eu! Ué! Quê? Sou eu! Como assim? Eu tentei matar o Fal, velho! Tudo errado! Ah, que jogo bom, cara! Mano, tem que saber o que ele vai te matar, velho! Mano... Na moral, velho... Eu não aceito ter a sideira! Eu não aceito! Eu não aceito também! Eu não aceito! Saideira oficial! Saideira oficial! Tá acabando o vídeo! Saideira oficial! Saideira oficial! Saideira oficial! Saideira oficial! Saideira oficial não importa o que aconteça! Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Galatins vão fazer o Pitu-Chin. Eu não sei, tá? Mas o Pitu-Chin não é o nosso. Eles vão se matar em dois minutos. Eu arrumo as ventas, as ventas são minhas. Já mataram alguém, morreu! O Fal tá me saqueando! Hahaha! Fala. Não, Wallen, Wallen. Não sou eu, não sou eu. Cara, é a saideira oficial, não importa. É o Cap, gente! Cuidado! Mano, esse é o detonador da C4? É o Cap, gente! Cuidado! Olha o Fal metendo louco. Virou bagunça. Não, agora não tem mais um, não. Olha os caras aqui. Gente, o Fal é assassino, ele matou o Alan. Mas o drop... Ah, ué... Ah, acabou a música. Cu again? Hahaha! Cu again. Cu again. Mano! Os caras quiseram jogar a outra saideira pra isso, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Deu uma pedrada! Essa que foi a saideira. Oh! Eu matou ele! E eu matou o Tinho again! Eu matou ele com o Tinho again! Ai, eu sou calma do fúdio que eu tava com a cabeça! Ah, ué... To get away. To see again. See again. Ah, acabou rapaziada, tá acabando Ah, acabou rapaziada Acabou né, virou patifaria Virou patifaria, GG né Virou palhaçada, virou palhaçada GG GG, depois tem que ir com mais gente É bom hein, eu acho, seis é pouco Legal, 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 GG Ah, deixa eu deixar o likeinho, pera aí Rapaziada, like dado, então faça o seguinte Dê essa moral pra gente, se inscreva no canal Sempre deixa o like do vídeo original Meu Deus, sempre deixa o link Do vídeo original aqui na descrição Se inscreva no nosso canal, vire membro dessa força pra gente Rapaziada, tranquilinho Forte abraço, valeu e falou